Hoje nós vamos considerar o texto de Mateus 11, versos 29 e 30. Vamos ler esse texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras do Senhor Jesus, em continuidade ao verso 28, que estudamos ontem. Aí aparecem mais dois imperativos, e eu digo mais dois convites. Tomai e aprendei. Tomar o jugo de Jesus, aprender de Jesus, que é humilde e manso. Vamos considerar um pouco o que é jugo, irmãos. O jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre o boi, sobre uma parelha de bois. Quando há uma parelha de bois, é necessário colocar uma peça de madeira. Essa peça tem a medida dos bois. Os bois devem ser de estaturas semelhantes. E essa peça de madeira é fixada no corpo do boi, por correias, e ela transmite, por um eixo, a força desses dois bois, ou demais parelhas de bois. Elas transmitem a força da parelha dos animais para a tração da carroça ou do carro. Portanto, irmãos, o jugo é uma peça que tem que estar ajustada ao boi. É uma peça que tem que ser forte o suficiente para puxar a carroça, para puxar o carro de bois. Ela divide a força entre os bois, entre os dois bois da mesma parelha. Ela faz com que os bois andem no mesmo compasso. Ela distribui a força. Ela une. Nesse sentido, ela une os dois bois. Mas o Senhor Jesus diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Então, Jesus tem um jugo, irmãos. Mas ele quer que nós nos associemos a ele nesse jugo. Ele quer que nós façamos uma parelha com ele. Já viu isso, irmãos? Mas ele diz ainda, Tomar e aprender de Jesus, irmãos, É cumprir humildemente a sua vontade. É permitir que ele nos oriente e que dirija a nossa vida. É permitir que ele aplique a sua força, a nossa fraqueza, Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos vencer. Devemos estar unidos ao Senhor Jesus pelo seu jugo. Nos associamos a Jesus, aprendemos com ele. Obediência e comprometimento, irmãos, são características do discipulado. Quando dois bois estão sob o jugo, eles são obedientes. Quando nós estamos no jugo do Senhor Jesus, junto com o Senhor Jesus, nós devemos ser obedientes ao Senhor Jesus. Andar no compasso do Senhor Jesus. Temer e tomar e aprender de Jesus é a liberdade oferecida por Jesus. Veja no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, que é um dos textos que está citado na nossa lição. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Qual que era esse jugo da escravidão? O Senhor Jesus quer nos dar um jugo da liberdade? Mas qual era o jugo da escravidão? O jugo da escravidão, irmãos, era o entendimento que os judeus tinham, que os hebreus tinham, de que eles podiam ser salvos pelo cumprimento da lei. Que o cumprimento da lei é que o salvaria, o que o justificaria diante de Deus. Que eles seriam salvos pelas boas obras que fizessem. Que eles seriam salvos por obediência às tradições religiosas. O Senhor Jesus nos dá o seu jugo. O apóstolo Paulo estava falando assim. Vocês não são salvos pelas obras. Não coloquem esse jugo sobre vocês. Não coloquem esse jugo da escravidão. Mas vocês têm que ser livres. Livres no Senhor Jesus. A salvação, irmãos, não é obtida por nosso esforço pessoal. Quando nós entendemos ou achamos que vamos ser salvos pelas nossas obras, irmãos, isso é um terrível fardo para nós. Esse era o fardo que os fariseus, que os escribas, colocavam sobre o povo de Deus. Você tem que fazer isso, isso e isso. Legislações, normas, tradições, tudo para ser salvo. Mas isso, irmãos, era um fardo que não levava à salvação. Um grande fardo. E vejam, irmãos, que interessante. Esse era um fardo que quem colocava era a própria religião. Até a nossa prática religiosa, irmãos, pode ser um fardo. Pode se tornar um fardo. As nossas restrições religiosas podem se tornar um fardo. Pode se tornar uma sobrecarga. Ao contrário dos escribas, irmãos, que eram arrogantes, ao contrário dos fariseus, que eram orgulhosos, o Senhor Jesus é manso. O Senhor Jesus é humilde. E ele diz, aprendam de mim. Se nós quisermos aprender sobre a felicidade da salvação, aprender sobre o plano da salvação, aprender sobre as boas novas da salvação, nós devemos aprender com Jesus, porque ele é manso e humilde. Quando nós aprendermos com Jesus, irmãos, quando nós tomarmos o jugo de Jesus, quando nós nos colocarmos lado a lado de Jesus, no mesmo jugo, nós vamos entender o plano da salvação, nós vamos nos tornar humildes, nós vamos nos tornar mansos. E mais ainda, irmãos, quando nós estivermos junto com o jugo de Jesus, no jugo de Jesus, associados a Jesus neste jugo, nós vamos querer dizer aos outros as boas novas da salvação. Nós vamos querer pregar aos outros, aprender de Jesus e ensinar sobre Jesus. É esse o plano de Deus para que nós estejamos sob o jugo de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo. Essa é a ordem de Jesus. Mas como eu disse ontem, e provavelmente vou repetir ainda essa semana, é uma ordem que pode ou não ser seguida, não é uma determinação que você não pode fugir dela. Se você quiser, você pode fugir dela. Será uma péssima escolha fugir desta ordem de tomar o jugo do Senhor Jesus, de estar junto com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que eu tenha o desejo de tomar o jugo do Senhor Jesus. E cada um de vocês tenha também este mesmo desejo, tomar o jugo do Senhor Jesus, estar associado com o Senhor Jesus, no mesmo compasso, com a distribuição de força que o Senhor Jesus Deus nos dá, unidos ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.